Décimo oitavo dia dos exercícios espirituais Senhor, junte-se a nossa fé. Lucas 17, 1-10 Disse depois aos discípulos, É inevitável que haja escândalos, Mas há daquele que os causa. Melhor seria para ele que atassem ao pescoço uma pedra de munho E o lançassem ao mar, Do que descandalizar um só destes pequeninos, Tendo cuidado convosco. Se o teu irmão te ofender, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se te ofender sete vezes ao dia, E sete vezes te vier dizer, Arrependo-me, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, Se tivesses fé como um grão de mostarda, Diriza esta amoreira, Arranca-te daí, E planta-te no mar. E ela havia de observos. Qual de vós tem-lhe um servo a lavarar, E a apresentar o gado, Lhe dirá, Quando ele regressar do campo, Vem cá depressa, E senta-te à mesa. Não lhe dirá antes, Prepara-me o jantar, E se inste para-me serviros, Enquanto eu como e bebo. Depois comemorarás e morarás tu. Deves estar grato ao servo por ter feito o que lhe mandou. Assim também vós, Quando tivesses feito tudo o que vos for ordenado, Dizei, Somos servos inúteis, Fizemos o que devíamos fazer. Palavra do Senhor. Sofrer grandes males na esperança de bens eternos. Da imitação de Cristo, livro 3, capítulo 47. Filho, Não os mereças dos trabalhos que empreendeste por mim. Que as tribulações não te desanimem, E as minhas promessas te fortaleçam e consolem, Em todos os sucessos da vida. Eu sou o saco poderoso para pagar-te Quando te fizeres por mim, Dando-te uma recompensa sem limites e sem medida. Os trabalhos que padeces agora Não serão dilatados, Nem sempre viverás oprimido de dores. Espera um pouco e verás depressa ao fim dos teus maus. Verá brevemente o momento feliz Em que é onde cessar todos os trabalhos e fadigas. É sempre breve tudo o que passa com o tempo. Pax, é bom. Sou o Padre Alberto. Também hoje eu proponho outra reflexão. Lendo o Evangelho que nos fala De Jesus que se dirige aos seus discípulos, Dizendo, Se tivesses fé como um grão de mostarda, Diriais a esta moreira, Arranca-te daí e planta-te no mar. Ele havia de obedecer-vos. A fé é um dom de Deus, não se cumpre. É um dom suscitado pela pregação, Pelo anúncio da Palavra de Deus. De facto, Jesus, O seu apóstolo dirá, Antes de subir ao céu, Ide por todo o mundo, Preguei o Evangelho. Quem acreditar será salvo, Mas quem não acreditar será condenado. A missão dada aos apóstolos também recebe cada um de nós. Falai de Deus. Falai de Jesus. Não tenhais medo de falar, De vos comprometer-des. Não tenhais medo de um mundo que ridiculariza a Palavra de Deus. Não vos envergonhais de ser de Jesus, De lhe pertencer e de falar dele. Não caiais em fáceis compromissos, Em respeitos humanos, Envergonhando-vos de falar de Jesus em ambientes hostis, No vosso ambiente de trabalho. Falai de Deus. Falai de Jesus Cristo. Anunciei a sua Palavra. Porque a Palavra de Deus tem consigo um grande poder. O poder de curar, De entusiasmar, De converter. Quando se fala de Deus, A alma é tocada, É abanada. Porque a Palavra de Deus é espírito, É vida. É aquilo que a alma precisa. E nessa altura pode reacender-se nela A chama de uma fé Que pode ser fraca. O poder da Palavra de Deus é imenso. Quando proclamamos a Palavra de Deus, Sobretudo na Assembleia, Quando temos uma atitude de escuta, De acolhimento, De um coração aberto, E não endurecido, Esta Palavra abana, toca. Porque a alma saboreia a Palavra de Deus, Como o corpo saboreia uma boa comida. Falai de Deus. Anunciei a sua Palavra. Não tenhais medo. Falai onde Deus vos chama a falar dele. Antes de mais aos vossos filhos, Netos, A pessoa que são a vosso lado. Desde pequeninos, Falai-lhe de Jesus. Contai-lhes a sua vida. Falai do seu poder, Dos seus milagres, Das suas parábolas, Como as melhores histórias Que as crianças podem ouvir. Não deixeis este dever para outros. Não delegai o vosso dever, A vossa tarefa mais importante, Enfrente a Deus. O problema grave é, Chegai a constatar, Que não sois capazes disso. Este é o que é o problema. Não somos capazes de falar de Jesus, Porque não o possuímos, Porque não o conhecemos, Porque ele não é o tesouro da nossa vida. Se não conseguís falar de Jesus, Faltais ao grande dever De ajudar os vossos filhos A crescer na fé. Faltais ao grande dever De educação. Um dia Deus poderá perguntar, Que fizeste dos filhos Que eu te dei? Sim, Porque primeiro de tudo, Não são vossos, Mas de Deus, Os vossos filhos. Muitas vezes preocupamos-nos Em dar tudo aos nossos filhos, Mas não nos preocupamos Em ser canais Que lhe transmitam a graça e a fé. Devemos chegar a entender Que a fé é o maior dom na nossa vida. O que é a vida sem ter fé? Quantos problemas sem solução Apareceriam na nossa vida? Quanta escuridão haveria na nossa vida? Quanta tristeza? Quanto desespero? Temos de crescer na fé, Porque com muita facilidade As coisas se apoderam de nós E tomam o primeiro lugar na nossa vida Em vez de Deus. Devemos chegar a ter uma fé sólida Que não admita dúvidas Que tem o seu fundamento No fato que Deus é tudo Que Deus sabe tudo Que Deus pode tudo Que Deus Eis a verdade que sempre nos dará A força Que Deus nos ama Com amor imenso Ele disse que se preocupa Sempre conosco Diz que até os cabelos Da nossa cabeça Estão todos contados E que nenhum cai Sem a sua permissão As coisas não vêm por acaso Nós não estamos sujetos ao destino Não há um destino Mas há um projeto De amor de Deus Que queira a nossa salvação A salvação desta escuridão Que envolve a nossa vida E não nos permite Ver as coisas mais importantes Os valores mais importantes Pelos quais um dia O Senhor chegou a dizer Procurai o reino de Deus E tudo o mais Vos será dado por acréscimo Quando não percebemos isto Também nós somos cegos Piores do que aquele cego da estrada Por isso nós deveríamos também Ter a coragem de cridar Como aquele cego Bartimeu Jesus filho de Davi Tem piedade de mim Faz que eu veja Faz que eu possa encontrar No meu caminho Seja louvado Espírito Santo Espírito Santo Ouvi-nos Espírito Paráclito Atendei-nos Deus Pai dos Céus Tendo piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo Tendo piedade de nós Deus Espírito Santo Tendo piedade de nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Tendo piedade de nós Espírito da Verdade Tendo piedade de nós Espírito da Sabedoria Tendo piedade de nós Espírito da Inteligência Tendo piedade de nós Espírito da Fortaleza Tendo piedade de nós Espírito da Piedade Tendo piedade de nós Espírito do Bom Conselho Tendo piedade de nós Espírito da Ciência Tendo piedade de nós Espírito do Santo Temor Tendo piedade de nós Espírito da Caridade Tendo piedade de nós Espírito da Alegria Tendo piedade de nós Espírito da Paz Tendo piedade de nós Espírito das Virtudes Tendo piedade de nós Espírito de toda a graça Tendo piedade de nós Espírito da adoção dos filhos de Deus Tendo piedade de nós Purificador das nossas almas Tendo piedade de nós Santificador e guia da Igreja Católica Tendo piedade de nós Distribuidor dos dons celestes Tendo piedade de nós Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração Tendo piedade de nós Doçura dos que começam a vos servir Tendo piedade de nós Coroa dos perfeitos Tendo piedade de nós Alegria dos anjos Tendo piedade de nós Luz dos patriarcas Tendo piedade de nós Inspiração dos perfetas Tendo piedade de nós Palavra e sabedoria dos apóstolos Tendo piedade de nós Vitória dos mártires Tendo piedade de nós Ciência dos confessores Tendo piedade de nós Pureza das virgens Tendo piedade de nós Comunção de todos os santos Tendo piedade de nós Tendo piedade de nós Cida-nos propício Perdoai-nos, Senhor Cida-nos propício Atendei-nos, Senhor De todo o pecado Livrei-nos, Senhor De todas as tentações e ciladas do demónio Livrei-nos, Senhor De toda a presunção e desesperação Livrei-nos, Senhor Do ataque à verdade conhecida Livrei-nos, Senhor Da inveja da graça fraterna Livrei-nos, Senhor De toda a obstinação e penitência Livrei-nos, Senhor De toda a negligência e tibieza Livrei-nos, Senhor De toda a impureza da mente e do corpo Livrei-nos, Senhor De todas as heresias e erros Livrei-nos, Senhor De todo o mau espírito Livrei-nos, Senhor Da morte má e eterna Livrei-nos, Senhor Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho Livrei-nos, Senhor Pela milagrosa conceição do Filho de Deus Livrei-nos, Senhor Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado Livrei-nos, Senhor Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor Livrei-nos, Senhor Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor Livrei-nos, Senhor No dia do juízo Livrei-nos, Senhor Ainda que pecadores Nós vos julgamos, ouvi-nos Para que nos perdoeis Nós vos julgamos, ouvi-nos Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja Nós vos julgamos, ouvi-nos Para que vos digneis concedermos o dom da verdadeira piedade Devoção e oração Nós vos julgamos, ouvi-nos Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade Nós vos julgamos, ouvi-nos Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro Nós vos julgamos, ouvi-nos Para que vos digneis concedermos verdadeira paz e tranquilidade do coração Nós vos julgamos, ouvi-nos Para que vos digneis fazermos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça Nós vos julgamos, ouvi-nos Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça Nós vos julgamos, ouvi-nos Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos Nós vos julgamos, ouvi-nos Para que vos digneis ouvir-nos Nós vos julgamos, ouvi-nos Espírito de Deus Nós vos julgamos, ouvi-nos Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Enviei-nos o Espírito Santo Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Mandai-nos o Espírito Prometido, Pai Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Dai-nos o Espírito Bom Espírito Santo Ouvi-nos Espírito Consolador Atendei-nos Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo, nosso Senhor Amém Ladainha, a Nossa Senhora Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, ouvi-nos Cristo, ouvi-nos Cristo, atendei-nos Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tendo piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tendo piedade de nós Santa Maria, rugai por nós Santa Mãe de Deus, rugai por nós Santa Virgem das Virgens, rugai por nós Mãe de Jesus Cristo, rugai por nós Mãe da Igreja, rugai por nós Mãe de Misericórdia, rugai por nós Mãe da Divina Graça, rugai por nós Mãe da Esperança, rugai por nós Mãe Puríssima, rugai por nós Mãe Castíssima, rugai por nós Mãe Intacta, rugai por nós Mãe Imaculada, rugai por nós Mãe Amável, rugai por nós Mãe Admirável, rugai por nós Mãe do Bom Conselho, rugai por nós Mãe do Criador, rugai por nós Mãe do Salvador, rugai por nós Virgem Prudentíssima, rugai por nós Virgem Venerável, rugai por nós Virgem louvável Rugai por nós Virgem poderosa Rugai por nós Virgem clemente Rugai por nós Virgem fiel Rugai por nós Espelho de justiça Rugai por nós Sede de sabedoria Rugai por nós Causa da nossa alegria Rugai por nós Vazo espiritual Rugai por nós Vazo honorífico Rugai por nós Vazo insigne de devoção Rugai por nós Rosa mística Rugai por nós Torre de David Rugai por nós Torre de Marfim Rugai por nós Casa de Ouro Rugai por nós Arca da Aliança Rugai por nós Porta do Céu Rugai por nós Estrela da Manhã Rugai por nós Saúde dos Enfermos Rugai por nós Refúgio dos Pecadores Rugai por nós Conforto dos Migrantes Rugai por nós Consoladora dos Aflitos Rugai por nós Auxílio dos Cristãos Rugai por nós Rainha dos Anjos Rugai por nós Rainha dos Patriarcas Rugai por nós Rainha dos Profetas Rugai por nós Rainha dos Mártires Rugai por nós Rainha dos Confessores Rugai por nós Rainha das Virgens Rugai por nós Rainha de todos os Santos Rugai por nós Rainha concebida sem pecado original Rugai por nós Rainha elevada ao Céu em corpo e alma Rugai por nós Rainha do Santíssimo Rosário Rugai por nós Rainha das Famílias Rugai por nós Rainha da Paz Rugai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós, Senhor Rugai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oremos Senhor Deus, nós vos suplicamos Que concedeis a vossos servos Lograr perpétua saúde da alma e do corpo E que pela gloriosa intercessão Da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém Ave Maristela Salve Estrela do Mar Mãe fecunda de Deus Mãe fecunda de Deus Ficando sempre Virgem Feliz porta do céu Vos que de Gabriel Doce entre todas Doce entre todas Livre das nossas culpas Torna-nos doces e castos Daí-nos uma vida pura Prepara-nos do céu Prepara-nos Prepara-nos caminho seguro De todos os séculos Amém Nossa Senhora do Rosário de Fátima Salvai-nos Salvai Portugal E ao mundo inteiro Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém E